Música Está em análise na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a atuação de equipes multiprofissionais de psicologia e serviço social nas escolas públicas do Estado. Para discutir a proposta e a sua implementação na rede de ensino em Santa Catarina, as comissões de educação e defesa dos direitos da criança e do adolescente vão promover uma audiência pública virtual nesta terça-feira, às sete horas da noite. A aprovação desse projeto é necessária para dar suporte legal à lei federal que já prevê a atuação desses profissionais nas escolas desde 2019. O debate, que foi proposto pela deputada Luciane Carminati, tem como objetivo construir um planejamento da atuação dos profissionais de psicologia e serviço social na rede pública e assim garantir rapidez nos trabalhos quando o projeto for aprovado. Mais de dez entidades foram convidadas a participar da discussão. O encontro será virtual e poderá ser acompanhado pela transmissão ao vivo da TVL e pelo canal da Assembleia no YouTube.